O salmista começa com um grito de proteção, mas termina com esperança. Louvor e vitória em Deus. O verso 1 é uma clara experiência de cada cristão que decidiu se refugiar em Deus e não sentir vergonha. A obra destruidora de Satanás põe em dúvida sua fé. Isso se torna uma constante luta entre o bem e o mal. Nessa luta, somos atormentados pela indecisão. Há quem recorrer em tais circunstâncias? Davi nos ensina a buscar o único refúgio em Deus, mediante o louvor e a oração. Esses são os melhores recursos gratuitos para apresentar as nossas necessidades a Deus. Por favor, não deixe de usá-los. O salmo destaca a fidelidade de Deus na vida do salmista. O salmista está em crise, mas reafirma sua fidelidade a Deus em meio à incredulidade. Em primeiro lugar, ao clamar a Deus em oração, a fé do salmista cresce. No verso 3, ele pede que Deus seja sua rocha, sua fortaleza. Assim, ao rever o que Deus fez continuamente, ele se lembrou de como isso fortaleceu através de sua libertação. Em segundo lugar, quem ele enviou? Os anjos? Sim, ele certamente enviou seus anjos. Além disso, Deus tem muitas maneiras de libertar seus filhos e filhas. O salmista explica a oposição dos inimigos. Eles se aproveitam de sua velhice, de sua debilidade. O verso 8 diz que a fé do salmista é evidente mesmo em meio às suas queixas e petições. Embora o inimigo zombe de ele estar desprotegido, o Filho de Deus decide se aproximar de Deus. Então, ele retorna para louvar o verdadeiro Deus mais uma vez. Esse contraste de debilidade e fortaleza pode parecer nossa natureza humana em crise, mas não vencidos, e sim apegados à mão do Deus Todo-Poderoso. Finalmente, nos versos 20 até o 24, o salmista já tem a certeza da vitória e antecipadamente louva a Deus. Nesse louvor, ele usa a lira, a harpa, seus lábios, sua vida. Note a semelhança entre os versos 13 e 24, que terminam as duas partes principais do salmo. No verso 13, o salmista ainda chama a atenção para o juízo dos inimigos. E no verso 24, ele já observa a derrota do inimigo. Como o salmista Davi, nossa vitória deve ser colocada em Deus. O louvor ao nosso Deus deve continuar, enquanto nos apegamos à esperança. Amigo querido, lembre-se, o melhor refúgio é Deus. Coloquemos a nossa esperança nele, em plena confiança. E saiba que a vitória que ele lhe dá hoje, também lhe será concedida em sua velhice e na eternidade. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto